Música O governo tenta esconder que a reforma administrativa é um projeto de desmonte dos serviços públicos. Seu verdadeiro objetivo é entregar para a iniciativa privada saúde, educação, assistência e segurança e assim retomar a velha prática do apadrinhamento político. A proposta muda a Constituição Federal para entregar serviços públicos que são direito da população e obrigação do Estado nas mãos de empresas que querem lucrar. Se os servidores podem denunciar os atos de corrupção e lutar pela melhoria dos serviços para a população sem medo de perder o emprego, é porque hoje eles têm estabilidade. É por isso que tantos políticos perseguem e tentam jogar a população contra os servidores. Querem que você acredite que essa reforma combate privilégios. Essa é a grande mentira. Aqueles que ganham os maiores salários nos três poderes e nas forças armadas estão fora da reforma. Além de acabar com a estabilidade, o governo quer acabar com os concursos públicos, impor contratação temporária, corte de salários e o fim da permanência de bons profissionais. Tudo isso prejudica a população, pois piora a qualidade de serviços essenciais. Dentro das repartições, vai permitir o assédio moral, a perseguição política e o aumento da corrupção. Você sabia que se a reforma administrativa for aprovada, o presidente poderá acabar com ministérios, fundações, institutos e universidades por decreto presidencial numa canetada só e sem interferência do Congresso? A pandemia mostrou a importância dos servidores e dos serviços públicos para a população. Milhares de vidas a mais se perderiam se não houvesse o SUS e inúmeros outros serviços públicos que continuaram funcionando na maior crise sanitária de todos os tempos. Lute por serviços públicos de qualidade. Diga não à reforma administrativa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto